Olá, bem-vindo novamente ao curso Spring Boot Essentials. Nesta aula nós vamos falar um pouco aqui sobre esse component scan e vamos falar de umas boas práticas que nós temos de acordo com a documentação do próprio Spring. Bom, vamos começar criando um novo pacote, vamos chamar esse pacote de util, pacote de utilidades e vamos criar uma classe chamada DateUtil. Nessa classe DateUtil, nós vamos ter um único método por enquanto, só para exemplificar, format local date time to database style. Então, se você acha esse nome muito grande, você não está seguindo as boas práticas de codificação. E nós vamos retornar um DateTimeFormatter, DateTime. Ele vai falar aqui, provavelmente, na verdade, a gente vai receber um local date time. Ele vai falar aqui que o local date time foi incrementado na versão 8 do Java, só que você não está utilizando a versão 8. Então, o próprio IntelJ, ele consegue colocar aqui no nosso ponto. Então, se você ver, esse aqui é o nosso ponto. Vamos voltar aqui no local date time. Alt insert e é só a gente colocar, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Great field. É, ele não está aparecendo, pensei que ele fosse aparecer. Já que ele não está aparecendo, a gente vai ter que colocar manualmente aqui. Nós vamos colocar manualmente aqui no nosso pom uma configuração para dizer para ele que a gente está utilizando a versão 8 do Java. Abre uma tag build depois do packing. Abre uma tag chamada plugins. Abre uma tag chamada plugin. Dentro de plugin, você coloca groupid.org.apache.maven.plugins. Nós vamos colocar aqui um artifact id. Maven-compiler-plugin. E vamos abrir uma tag chamada configuration. Dentro dessa tag configuration, nós vamos ter o source, ou seja, qual a versão que nós estamos utilizando para desenvolver. E a versão de destino. Então, nós estamos utilizando a versão 1.8 para desenvolver. E quando compilarmos, nós queremos que seja compilado para a versão 1.8 também. E você pode ver que os erros aqui do Java 8 sumiram. Agora nós vamos colocar aqui a nossa formatação. Então, vamos colocar return date time formatter. .off pattern. Então, o padrão do banco de dados é yyyy, mês, dia, hora, minuto, segundo. A gente não vai utilizar para nada, mas só para exemplificar aqui o uso do auto-wired. Então, se nós formos agora lá na nossa estudante endpoint e se por exemplo nós quiséssemos utilizar aqui dentro desse list all, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos criar aqui um atributo chamado dateUtil, dateUtil, dateUtil e vamos marcar com arroba auto-wired. Esse auto-wired faz parte do framework de injeção de dependências do Spring e ele vai fazer a injeção das dependências e vai instanciar o objeto para a gente. A única coisa que a gente precisa fazer aqui no caso é chamar o dateUtil. dateUtil.formatter. Então, vamos colocar aqui um salt. Então, vamos chamar dateUtil.format localdatetime.now. Só para exemplificar. Se nós executarmos a nossa aplicação agora, nós vamos ter um erro. Ele vai falar que você deve considerar definir a classe dateUtil como um bin. Então, nós temos o nosso primeiro problema aqui. Um problema é que esse component scan ele não está encontrando, porque nós definimos apenas para o endpoint. O que a documentação do próprio Spring Boot sugere? Ele sugere que você coloque essa aplicação, o start, diretamente na raiz do projeto, no pacote raiz de todos os pacotes. Então, no nosso caso, jogar aqui para br.com.br.dojo.awesome. Então, a gente joga para cá. Clica em refactor. E você fazendo isso, você não precisa mais definir os base packages. Clica em refactor. Clica em refactor. Agora, nós vamos rodar novamente. E ele vai continuar com o mesmo erro, porque agora nós devemos colocar aqui pelo menos uma anotação dizendo que essa classe dateUtil é um componente. Então, se nós executarmos agora, podemos ver aqui que iniciou normalmente. Vamos executar o Student List. E nós temos aqui a nossa data sendo impressa, DateTime. Se você está na dúvida que está realmente sendo impresso, volta lá no Student Endpoint. Coloca alguma coisinha para dizer que foi impresso. Vamos diminuir um pouquinho essa tela. Limpa o log. E você tem aqui sendo utilizado com AutoWired. Agora, nós utilizamos aqui o arroba component. Bom, o Spring tem várias anotações que podem ser utilizadas aqui. Você poderia anotar arroba component, arroba repository, arroba service. E todas elas vão, no final das contas, fazer a mesma coisa. Então, qual é a diferença entre cada uma delas? O arroba component, ele marca essa classe aqui como uma classe que vai ser escaneada pelo nosso component scan. Então, essa anotação, peraí que eu estou meio perdido aqui, deixa eu fechar isso aqui. Então, essa anotação component que vai falar para o Spring que essa é uma classe que pode ser utilizada na indicação de dependências. Todas as outras anotações repository e service, elas são uma especialização desse component. A anotação repository, ela é uma especialização que deve ser utilizada quando você estiver trabalhando com o DAO, porque ele vai fazer com que as exceções que você não checou possam ser traduzidas utilizando o Spring Data Access Reception. Mas nós não vamos falar sobre isso agora. E o arroba service é uma especialização do component, mas que na verdade não adiciona em nada, não modifica nada em relação a tag component, a anotação component. Mas, é aconselhável você utilizá-la nas classes que trabalham como service, na camada de serviço, a mais para você dizer que a sua intenção é utilizar aquelas classes como uma classe de serviço. Mas, na verdade, se você deixar aqui, por exemplo, você vai ver que funciona. e se você deixar o repository, você vai ver que também funciona. No nosso caso, a única coisa que a gente quer é dizer que essa é uma classe que vai ser utilizada pelo Spring e que o component scan deve encontrar ela para a gente. Agora, uma outra coisa que nós temos que falar aqui é no application start. Geralmente, quando vocês olharem uma classe dessas aqui que dá o início para uma aplicação do Spring Boot, você vai ver esse enable-out configuration, arroba component scan e arroba configuration. Essa anotação, arroba configuration, ela vai fazer a configuração utilizando as classes que você definir de configuração. Então, muitas vezes a gente faz a configuração no XML, mas o Spring está mudando isso e quer que você passe as suas configurações do XML para objetos Java. E esse configuration vai trabalhar em cima disso. Então, ao invés de você utilizar três anotações, você precisa apenas de uma, que é Spring Boot Application. Então, quando você utiliza Spring Boot Application, você na verdade está fazendo a mesma coisa que você colocar arroba configuration, arroba enable auto configuration e arroba component scan. Então, é isso que essa anotação Spring Application vai fazer para você. Então, na aula de hoje era só isso que eu queria falar para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!